E aí, o que aconteceu no jogo do Palmeiras e Santos? Aconteceu que eu apostei no Santos, empata a vitória do Santos O porco comeu o peixe É, sabia, senão o peixe comeu o porco, né? E agora, qual é a aposta? A aposta você vai ter que ir no muro, até lá no final Esse muro é de dois metros Pra poder pagar a aposta Se você não pagar, você vai pagar os três fardinhas A aposta foi essa, gente, ó Desafio ou pagar? Se eu perder Ele falou que vai desafiar, ó lá o muro Aí eu vou fazer o desafio O desafio é andar em cima da parede de lá E voltar sem cair Tem que pagar três fardinhas de cerveja Ó lá, ó o murinho lá Cinquenta metros Cinquenta metros de comprimento Três fardinhas de cerveja tem que pagar Se não topar o desafio E agora? Se topar o desafio e cair Tem que pagar os três fardinhas de cerveja também Tem que ir e voltar sem cair Sem cair, então vai começar a que hora? Desgrama do Santos Vamos no canega Então Também quem era que pensou que o Palmeira ia ganhar? O peixe baixou o preço Quem pensou que o Palmeira ia ganhar? Ninguém Vocês achou que ia comer o porquinho Vou lá, velho, né? Vê seu amor Vai Deixa o like aí, pessoal Deixa o like Inscreve no canal Se não for inscrito Inscreve no canal Obrigadão aí, compartilha geral, beleza? Compartilha geral Olha ele lá, ó Olha aí, gente Me acompanha Me acompanha Me acompanha aí Eu caí Vou dar três fardinhas de cerveja Era eu Ó, pessoal Era eu o velho Mas o velho abriu Resolveu fazer O velho vai pagar Porque se o velho tivesse aqui Desse um ventinho Ele cair Beleza, pessoal? É mais perto mesmo Mostrando perto aí Mais perto? Porque não mostra o muro todo, não Só Não, mostra só a minha cabeça Tá Ah, você tá mostrando Pegando do muro assim, é É Olha aí, gente Olha aí, desafio, velho Olha o desafio É, mas vai correndo, meu filho Tá devagar isso aí Tem que ser mais rápido Já não tá cabendo nem andando devagarzinho Mas a gente tá correndo É pra você perder a aposta Que eu tô falando Olha o desafio Só que, ó Ali é a cerca elétrica, tá Cerca elétrica ali dá choque, tá E a cerca elétrica aí Não pode tocar, não Só não pode pegar na cerca elétrica aqui Vai virar um frango aqui Pega aí Vira um frango aí, tá Vira um franguinho assado Olha lá Olha o velho O velho preferiu Preferiu Vamos atrás dele agora, gente Vamos atrás dele Vamos atrás dele Eu vou pagar cerveja, vou andar aqui Se não vou pagar cerveja muito pra ninguém Falou Falou Valeu Valeu Quero ganhar esses fardinhos Daqui pra lá você pode Pode ventar, né? Vamos, vamos Vamos peixe Paga peixe Paga peixe Pessoal, deixa o like aí, viu? Deixa o like Deixa o like, gente Nós estamos precisando aí de ajuda Tá precisando aí, ó Tá precisando da colaboração aí Dos pessoal aí Quem aperta o like aí E nos acompanha aí Um muro de três metros Um muro de três metros aí Rapaz aí Arriscando a vida dele aí Porque ele perdeu pro Palmeira Ele foi torcer Por favor do peixe E o porquinho acabou comendo o peixe É, conseguiu, hein? Tá Vai ter um espengolado pra segurar Vai vir um monte aqui Por cima da coberta Vai uma coberta metálica aqui ainda Espengolado Não tem pilar aí Mostra aí Não tem pilar É, não é muito confiável Mas fica legal Da hora aí Agora mostra Cabo de aço vindo de lá aqui, ó Um monte de cabo de aço É, eita Cabo de aço é pra segurar o quê? Pra segurar, Diego Mas aí se ela pegar as nao de lá Ela vai trazer Ela vai trazer a banda da casa De lá pra cá A gente não tá ventando não? Olha, ó Tá a hora boa toda aí, mano Ó Confiar toda É aí, ó Ele tá com medo lascado, gente Tá tremendo lá, ó Ó, pessoal Se vocês aí, ó Baixar do vídeo aí, ó Se inscreve aí, ó Se inscreve aí, ó Ajuda nós aí Se você já tá no canal Deixa o seu like Deixa o seu like Compartilha aí Vai lá no canal do parceiro aí, ó Compartilha aí no zap zap Aí no Instagram Compartilha aí, ó Do meu amigo, ó Anderson Lima Aí, ó Sertão Brasil Fabinho Filho do Sertão Sim É isso aí Compartilha aí Meus primos lá de Serra Talhada Os Filhos da Rua aí Oficial, ó Canal Sur de Bola E meu amigão Ciduporto lá Tamo junto sempre É isso aí Beleza? Tá aí, beleza Segura aí, ô Daniel Segura Deixa eu segurar a câmera Pera aí Tô E agora, vai pular? Isso aqui é forte, gente Tá? Vai pular mesmo? Ah! Entra! Tremeu, Toninho Tremeu Tremeu Foi na bomba Foi na bomba Não é na bitoneira não Ah, é não, hein? Tive essa areia aí embaixo Eu ia pular Eu já sei que era Eu achei que era Pula, vai Ele tá querendo pular aqui, ó Vou ter que cortar aqui Parar Eita, porra Pula, tá caindo aí debaixo Mas ainda dá aqui em cima Aí, gente Ele tá querendo cair de lá Mas por quê? A etapa não cumpriu Reboco, chapisco Eu vou rebocar aqui ainda Pra ficar mais pesada Chapisco E recebeu a meta? A meta de quê? Ué, do reboco Fizemos tudo isso aqui Não ganhamos nenhum extra Tá devendo ainda mais É comissão Tá devendo Por isso que ele vai pular aí, gente Ó, dez horas do dia Nem cimento tem nem obra Ó, areia Cadê a areia? Cimento Cimento também não tem, gente Dez horas do dia Deixe ele tá aí Vamos esquentar a mamita Vamos esquentar a mamita E comer, ó, irmão Aperta o like aí, gente Aperta o like Falou Valeu Fui 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 Fui